Fala galera nerd! Vimos Guardiões da Galáxia Vol. 2 e vou definir pra vocês em poucas palavras É DO CARALHO! Mas antes de comentar vou logo avisando que não vai ter nenhum spoiler nesse vídeo Não se preocupe se você ainda não viu Pode rodar a vinheta meu querido padrão O filme vai lhe surpreender totalmente A trilha sonora com a Mixtape Vol. 2 vai lhe encantar totalmente Tá perfeita! Não tem a mesma pegada do primeiro filme Que foi cheio de ações, cheia de piadas Porque era tudo novidade Aquela coisa que você estava apresentando os personagens Mas nesse filme não tem aquela surpresa Você já conhece os personagens, você já sabe o que vai acontecer Você já sabe o que pode acontecer Você não tá esperando o que foi o primeiro Porque no primeiro filme era a apresentação dos personagens Era mais cheio de ação, mais cheio de um... As trilhas sonoras se encaixavam na ação Aquela batida dançante Não tem uma batida dançante Muita gente viu a diferença nessa parte da trilha sonora Que não tem uma pegada mais dançante E esse segundo filme faz você se emocionar Se encantar, rir e chorar ao mesmo tempo Ele tá um turbilhão de emoções em um filme só Você sai num momento feliz, vai pra um momento emocionante Você para, presta atenção no que vai acontecer Você entra num humor e sempre numa pegada Guardiões da Galáxia, James Gunn, perfeito Mas se você ainda não viu o primeiro filme Não se preocupe porque não tem aquela continuidade Ah, eu preciso ver o primeiro filme? Ah, eu preciso ver... Saber o universo... Não! Não é uma continuação pra trazer um vilão Que vai aparecer no Doutor Estranho Ou vai aparecer no Guerra Infinita Não! É o universo a parte que estão construindo E se você ainda não viu o primeiro Não é... Ah, eu preciso ver o primeiro pra saber... Não, não precisa Ele também vai te mostrar muita coisa nova Que você, sem assistir o primeiro Você vai se ligar Ele dá muitas respostas no filme É como o Erico Borgo disse É fã, service total Fã, quero service Ele tá totalmente fã, service O James Gunn nos trouxe o que gostaríamos de ver na telona E o visual é uma viagem psicodélica De êxtase ácido Com naves espaciais Pode ter certeza disso O filme é totalmente colorido Até as explosões são coloridas Não são vermelha e laranja Como a gente tá acostumado São explosões coloridas Felizes Explosões Marvel de ser Você fica de boca aberta Com todas as cenas que vai acontecendo E cheio de humor E com as tiradas sarcáticas Do Drax Carlos Alberto de Nóbrega A trilha sonora é emocionante Repetiu o mesmo sucesso da primeira Trouxe uma trilha sonora Eu acho que é anos 70 Corrija aí nos comentários se eu estiver errado Mas ela casa perfeitamente Com o que está acontecendo naquele momento Se é emoção que a gente quer Ele traz uma trilha sonora emocionante Se é uma ação Ele traz uma trilha sonora mais equação Mas não repetiu o mesmo sucesso do primeiro Muita gente saiu do cinema reclamando Porque não foi igual Não deveria ser igual É Guardiões da Galáxia Vol. 2 É melhor você tirar da cabeça Se vai esperar Um filme igual ao outro Se fosse igual você também ia reclamar Mas a trilha sonora é emocionante No momento tem que ser emocionante É brilhante No momento tem que ser brilhante E vou deixar bem claro aqui Em alguns momentos eu tive que enxugar As lágrimas Porque é bonito de se ver E é emocionante Tem cenas que você dá aquela suspirada De emoção Quase desce uma lágrima Mas é um filme maravilhoso Como eu postei no Instagram É incrível e lindo de se ver O filme dos Guardiões E ele conseguiu repetir O mesmo sucesso do primeiro Com o engajamento da trilha sonora Com a ação Com o momento de cena E elas trabalham divinamente bem Em conjunto E o roteiro está perfeito Criou duplas Para trabalhar em conjunto Uma completa a outra Uma a deixa Para um fazer a piada Ou outro fazer a emoção Um personagem completa o outro E com isso fazendo com que A emoção e o humor Não fiquem perdidos no filme Mas se ainda não viu o filme Se prepare E pode levar lenço de papel Que o filme vai lhe emocionar muito E pode ser que tire lágrimas Em uma determinada cena E ele segue Uma dinâmica bem conjunta Trabalhando a comédia E a ação Para não deixar o filme Cansativo Ele faz com maestria O que a gente esperava Que ele fizesse Não torna o filme Cansativo Torna o filme Gostoso de se ver E por isso Eu vou dar Nove tatuagens Para Guardiões da Galáxia Vol. 2 Espero que vocês tenham gostado Dessa clip Se vocês querem Que eu faça um vídeo Com os novos personagens Explicando os novos personagens Que apareceram nos Guardiões Comenta aí Que eu vou trazer Um novo vídeo Aqui pra vocês Clique em gostei Se inscreve no nosso canal Clica no sininho Pra ativar as notificações E muito obrigado Galera Nerd E até logo E que a força esteja com vocês E fui E até logo